Música Antes de começar o vídeo, vai dando aquele like Oi galerinha, hoje nós vamos brincar com esses brinquedos aqui na piscina Funda a boia Do Tayo e da Patrulha Canina Então galerinha, vamos pegar os brinquedos do Tayo Do ônibus Tayo e da Patrulha Canina Vamos jogar todos eles na piscina, né Toquinho? Vamos ver se eles vão afundar e olhar Música 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 Vamos lá. 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 Micaito. Vamos lá. Tá v soundtrack só. Vamos lá. Muito inacessível. Que amém. Aqui está jogando ela. Claro que a amém está. É ignorada mesmo. Agora depois a amém. Memeiona. tchau, tchau. fatos,nutいつ, até a più. Essa é a gente não sabe quem tem que ir para fazer a parede. Então, galerinha. Eu vou jogar a moda e vou jogar aqui. Tá aqui? Não, não vai só sair com medo. Não vai ficar junto antes de isso. Tá aí mesmo? Vai tirar! Tá! Mata na parede! Ó, se alguém mexer naquela ali, naquela ali branca que eu joguei, ela vai... Então, galera, vamos começar a pegar o outro... O Luke, ele quer pegar o sofá, mas não consegue. Ele tá andando, ele tá andando de costas. Tá saindo, tá saindo. Saiu. Salvei ele. Deixa ele aí. Pera aí. Isso, agora... Sobe, sobe e vai, vai. Galera, vem aqui a Stlinger Strike. E essa daí, Toquinho? É do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha? Da Guerra Infinita. Guerra Infinita, então vamos lá. Vamos jogar. E já! Boiaram. Pronto. Eu vou pegar o... Por enquanto estão todas boiando, hein? Então, galera, lembra? Eles pegaram... Vou pegar... Essa daqui que é... 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 Dog Strike, Bill's Crade. Vamos... Eu tenho uma espacinha aqui para o lugar do... E o Toquinho, vai com qual Toquinho? É X3 Elite? Menorzinha? Eu não sei falar. X3. A mamãe está tirando a foto do Luke. Eu queria tirar a foto dele e ele veio para o meu pé. Maradinha, eu vou fazer um negócio muito legal. Então caiu um. Eu percebi que os dados não estragam. Porque caiu um ali. Da outra arma não estragou. Tem arma com grana? Até agora não tem nenhuma. Estou com grana. Eu acho que é do peso delas. Agora eu vou tentar acessar uma merda. Ou não, não. Ah, não. Vem das galerinhas. Ele está em cima do telhado. Está vindo. Está chegando, está chegando. Galerinha, o pão foi ali rapidinho. Então vamos jogar. Vai lá, Toquinho. O Luke saiu correndo. Espirrou nele. Boiou também. Vai lá, agora falta o Paulinho. Boiou também. Olha o que eu quero. Eu quero um fuzil. Galerinha, eu vou jogar esse fuzil aqui. O Toquinho vai jogar essa fuzil. Galerinha, o nome desse fuzil é Spree. Só que esse fuzil ele usa pilha. Só que ele está ruim. Tem até um vídeo que tentamos consertar ele. Mas não conseguimos. Abrimos ele. Então ele está ruim. Esse daqui foi o meu... Primeira Nerf. É, foi a primeira Nerf. Primeira Nerf. Quer dizer, a segunda. Eu tinha uma pistola. Pistolinha? Pistolinha. E o seu Toquinho? Que que é isso aí? Não sei. Uma pistola... Zumbi Strike? Zumbi? Zumbi? Cider Strike. Quando eu vi um vídeo dessa pistola que eu botava aqui, eu queria muito ela. É a... Cider Strike. Cider Strike. Cider Strike. Cider Strike. Tá boiando. A branca do Toquinho tá quase afundando. Olha lá, galerinha. A pistola do Toquinho e o fuzil afundaram. Ele fizeram assim. O fuzil e a pistola afundaram. Ele fizeram assim. Vamos ficar afundando. Vamos lá, galerinha. Eu vou com a Dominator e o Toquinho vai com aquela ali que é. É uma arma de Nerf. De Nerf não, de Slime. Mas que lança Slime, Toquinho. Sim. Então, galerinha, vamos lá. Vou lá, Toquinho. Oh, zumbis! Que pena! Ele é zumbi! Tá boiando, tá boiando, hein? Tá boiando, hein? Da segunda fileira, vamos escolher. Vou escolher essa aqui. Vou escolher essa daqui. Essa daqui, galerinha, eu vou pegar assim, porque tem uma aranha. Tem uma aranha dentro? Tem uma aranha morando dentro pra acabar com a casa dela. Essa daqui, ela não tem nome. Ela não tem nome. É a sem nome? Então, vamos jogar aqui. Essa daí, Toquinho. Essa daí é a... Do All Strike. Então, vamos lá. Não! Não! Tem uma aranha. Não, não! Não! Por enquanto, tá boiando. Já peguei a linha. Então, essa daí é o zumbi strike. Drive Rippy e a do Paulinho, também é outra Zumbi Striker, como é que é o nome disso aí? Balestra ou Beige Assar os meus carros Boiaram Vortex Escolhia Brazos Deixa eu ver, Brazos? Galerinha, o nome dessa arma aqui é cérebro, Brazos Papai, essa é o nome? E essa daqui, essa é a Vortex E aqui Também Vortex 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 Ih, me errou, acho que vou ter que jogar na televisão Por enquanto estão boiando Canturion Canturion Maior que você essa daí? Maior que eu Quase, maior que o Toquinho, vamos ver ali É maior que o Toquinho Ih, do tamanho do Toquinho Não, é do meio do tamanho Ela é você Vamos lá, galerinha É? Tchau, tchau Espera Segura Veja Tchau, tchau Eita Tchau Por enquanto estão boiando Essa daí não pode, Toquinha Tem pilha, tem pilha Senão estraga Essa vai estragar, não pode, vamos colocar em cima do sofá Essa seria legal né, essa daqui com certeza iria afundar, é a mais pesada Essa daí também tem pilha Essa tem sim Essa daí também Essa daí não tem Aquela ali, essa aqui tem pilha e ainda tá funcionando Tem pilha, então não pode, vamos colocar lá em cima do sofá Vamos falar também Uma genérica né E aqui é o Lighting Go E essa daí Toquinha É a Recon Milk É a Recon MK2 Pera aí, tem mais 10, tô pedindo aqui pra ir Vou lá pra fora, tchau Vou começar jogando isso aqui Boiaram hein Por último o arco da Mega Eu irei jogar Vou te dar uma chance Galerinha, vamos lá ver as netas que se boiaram Mas primeiro vamos ver as que afundaram Tem uma ali que não é neta, que é o cartucho Tem a outra que é a branquinha que caiu em pé Ela tá em pé E ela não encostou no chão Aí a outra ali que quase ficou em pé Aquela ali que é o fuzil que afundou Cadê? O azul? O azul E a piscolinha branca Só essas duas que afundaram? Só Só três né Até aquela grandona ali do tamanho do Toquinha tá boiando A mãe é a garra Até o Florian Oi galerinha Oi galerinha, hoje nós vamos fazer o desafio Boia ou afunda com todos os brinquedos da Peppa Pig Tem três que a gente não vai jogar na água Acho que tem pilha Esse, 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 mas a gente vai jogar a parte de trás E olha, a gente vai jogar a parte de trás Vamos tirar Então galerinha, vamos ver os brinquedos que vão participar do vídeo Castelo Casa Carrinho de controle remoto Esse aqui tem pilha Esse aqui tem pilha, gente, não vai jogar Esse não pode Van, a van maior de todas Não pode, não pode Trenzinho Avião Barco não pode Barquinho Helicóptero Lancha Posto Com o vovôcão deitado no chão, dormindo Vovôcão tá dormindo É, né, vai É quando o posto dele começar a se destruir Ah, meu posto, cadê meu posto Lojinha de sorvete que não ia ser destruída A escolinha Vovô Pig fazendo churrasco Tem churrasco aí dentro Tem Tem vovô Pig Vovô Pig não, papai Pig É A mamãe A mamãe, a mamãe rainha Tá sentado na cadeira As bagunhas E um monte de bicho Bicho de personagens Eu gosto mais desse Gosto de cavaleira Só falta a espada E você, Tolkien, qual personagem você mais gosta? Eu também gosto desse Só falta a espada aqui Galerinha, eu tinha uma ideia Galerinha Eu já sei qual é o problema Ele vai afundar esses, esses, esses Olha o galerinha Todos E qual é o seu primeiro? Guardião Guardião Sabe o que ele vai fazer? Vai afundar Vamos lá Para mim ele vai boiar E para você, Tolkien? Boiar Para você, Paulinho Boiar E para... E para... E para... E tá boiando, tá boiando Virou Olha lá, ele tá curtindo as férias Ele tá boiando Galerinha, tem um compartimento secreto ali, ó Será que tem água ali dentro? Chão de água ali no compartimento secreto? E agora, Tolkien, qual vai ser o próximo? A lancha A lancha A lancha Eu acho que a lancha boia Também Para mim ela afunda E a lancha Galerinha, ela afunda Galerinha, eu vou olhar a historinha A Pepe tá andando na terra Se não for lancha Aí a lancha começou a ter puxado Aaaaaah A lancha boia e a mesa Começa a puxada também E a mesa Boiou Ela é para eu jogar Joga a Pepe, então Joga a Pepe Não, uns dois Toquinho vai jogar de novo a lancha, né, Toquinho? Então sabemos que boia Será que vai boiar de novo? A lancha é de mar Boiou E a Pepe, a Pepe também boiou? Já sei, já sei Eu vou dirigir essa lancha A lancha A lancha, eu acho que é o mais pra ficar fora da água E agora, qual vai ser o próximo? Quem é esse daí? Esse daqui É o helicóptero da vovô Da vovô a coelha É Da Rebeca? Não Da mãe da Rebeca, né? Dona coelha Dona coelha Esse daqui não tem pilha Esse daqui é só para recolher aquele gancho Salva a vida O helicóptero está descontrolado Está saindo a porta E a bola Ele boia Ele boia Está comendo, está comendo É uma boia Pepe, vai, tira sua bolha, Pepe O castelo O castelo? Você joga o castelo que eu jogo as escadas É o castelo que eu jogo as escadas Ela afundou, ela afunda Ela afunda, ela afunda Não, o castelo não afunda Só escada, a escada é muito fraca Agora é minha vez Vamos lá, veio do Paulinho Ó, já sei O que é isso daí? A van? É A van de acampamento? Eu acho que ela boia Está boia Está boiando, está boiando Agora é minha Olha lá Tem uma parte que está afundando agora é a casa da Peppa será que afunda o Boa Edo? será que afunda o Boa Edo? tá doendo, tá doendo então agora é a ver o Paulinho, vai lá Paulinho, vai escolher o que? o posto e o vovocão, tudo está tranquilo quando, ai meu deus o posto de gadolina do vovocão boiou, e agora falta o vovocão de novo, ele sobreviveu, eu tenho que levar um tombo e boiou, pera ai, faltou uma coisa, pera ai, tá boiando a escada, a escada afundou agora é feito o Toquinho, o que é isso ai Toquinho? o parquinho, o parquinho da Peppa o parquinho vai afundar o trenzinho o trenzinho do vovô tá afundando, não afundou só a metade o parquinho afundou, o parquinho afundou o parquinho afundou, o que eu falei ainda bem que ele afundou o castelo tá lá, ó olha lá, ele tá quase afundando o castelo tá pela metade só que você falar que a rua tava afundando, ó nem afundou pera ai, a casa tá indo lembra seu meu? a casa tá indo pra lá tá indo pra lá não pode, não pode, não pode não pode, não pode oh meu Deus, tá indo embora agora a casa o avião vem pra cá só era pra ele a gente quer um próximo Toquinho esse quem você daí, a barraca de sorvete da? da Rebeca galerinha, eu vou fazer uma historinha vou fazer uma historinha primeiro então a Rebeca e a sua vã estão boiando, hein? então a galera eu vou jogar os personagens da PvP galera e Jorge começaram jogando em Jorge Jorge agora o castelo então Jorge Jorge agora o castelo então Jorge Jorge agora a vã não se faz ferro Jorge estão boiando, hein? não, não nenhum afundou para Peppa para Peppa 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 ah não, tem mais uma Peppa né? Peppa peppa te amo meu Deus George Jorge de novo vai lá tem um de gay 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 zebra tem a zebra esqueci o nome dela cabu cabu cão E aí Então agora mamãe Pig e Rebeca São as últimas? Pera, faltam os personagens! Tem mais personagens aqui! Espera, esses dois aqui vão jogar perto! Pronto! A vida aqui! Pula! Eu tô jogando gordão! Vai! Ligue! Já come, fãs! Galerinha, tá todo mundo boiando! Só afundou! Um, dois e três! Três a afundar! Peraí! Tem alguma coisa... O trem azul do vovô afundou! O amarelo não! O trem afundou! Então vamos para o que restou! Vamos para os últimos agora! Vou pegar a cama, tô aqui, vou pegar a escola! Só uma parte! Cadê? O Paulinho jogou a cama! Cadê a cama, Paulinho? Aqui? Olha! A cama tá boiando! Tá na beiradinha! Como que é? Vamos deixar ela cair! Cair que ela é na beira profunda da piscina! Vamos fazer ela cair de algum jeito! Toquinho, joga ela na cama! Será que o Toquinho vai acertar a cama? Vai Toquinho, o que que é isso aí Toquinho? É uma casqueira? Afunda! Vai tentar jogar a cama no abismo? Caiu no abismo! Caiu no abismo! Então vamos jogar a churrasqueira, o banco que tá com o papai e o outro banco que tá com o Toquinho! Nossa, mas eu tenho dois brinquedos! Ó, eu vou jogar aberta pra molhar! Vou jogar a churrasqueira? Não, afunda! Não, afunda! Não, afunda! Vai lá Toquinho, sua vez! Tá bom! Tá bom! Agora o único brinquedo que eu vou jogar, hein! A mesa é descolar! Salva o banco! Salva tudo! Eu não deixo nada afundado! É, eu vou deixar afundar! É, eu vou deixar afundar! Ah! 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 Galerinha, mas foi os brinquedos que banharam e afundaram! Galerinha, essa aqui é a turminha que boiou! Todos boiaram! Todos os personagens! Pela primeira vez a van tá afundando! Salva, van! Calva, van! Ih, a van tá afundando! Peguei! Salvei! Cala, vai pra luz, né? Não! E o castelo, o castelo tá afundando, tá afundando! Ela não quer que ninguém... Tá afundando mesmo! Tá afundando! Agora vai direto! O papel do castelo tá saindo! Tá saindo o papel? Quem mandou jogar o castelo? Já era, foi pra bicho! Só a gente colar uma cola na igreja! Vamos esperar secar! Mas como que a gente vai pegar o castelo? Com a mão! A gente vai pegar com a rede que vem com a piscina! Eu vou pegar com a mão! Peguei! Oh! Yeah! Uhuuu! Oi galerinha, hoje é noite! Vamos brincar com isso! Eu com a galinha... Com a galinha aí! E com... E uma... Com o McQueen! Com a galinha pintadinha com o McQueen! O nosso primeiro desafio é... Um da boy! Dá licença, Luke! Então galerinha, já vai deixando aquele like e se inscrevendo no canal Luque Pera aí Luque, daqui a pouco a gente brinca com você, tá? Espera um pouquinho aí Então hoje o vídeo vai ser de McQueen vs a Galinha Pintadinha O nosso primeiro desafio vai ser a fundoboy na piscina Então vamos lá? Epa, escorregou, tá bem aí, tá aqui Dá bom pra levantar Epa Então o primeiro vai ser a Galinha Pintadinha Tá boiando, Toquinho Tá boiando, a Galinha Pintadinha tá boiando Agora McQueen Também é boia Também tá boiando Os dois boiaram E agora Toquinho, qual vai ser o nosso próximo desafio? O parquinho O parquinho? Uhum Do céu correndo Uma pinguinha chegou primeiro? Não, uma pinguinha deu E agora Toquinho, qual vai ser o próximo desafio? Não escorrega Não escorrega? Uhum Ih, o Luque seguiu a gente Então agora vamos ver qual que vai descer primeiro Mas tem uma Joaninha É uma Joaninha, galerinha O Toquinho tá com medo Mas a Joaninha é um bichinho legal, Toquinho Mas eu não quero Olha que bonitinho Galera aí, o Toquinho ficou com medo da Joaninha Então o desafio do escorrega foi cancelado, né Toquinho? Uhum E agora qual vai ser o próximo desafio? O balanço O balanço? Vamos colocar um desse lado E o outro do outro lado? Não, um nesse lado Então foi isso que eu disse Um aí Ah, um aqui Então o maconha vai ficar aqui E a galinha vai ficar ali Vamos lá pegar a galinha pintadinha Vai ficar aqui? Não Não, é Eu vou com o tênis que eu acredito Ah, e do lado? Um do lado do outro? Como é que é esse desafio? Que eu nunca vi É no balanço É no balanço? Mostrei pra gente O desafio de aderência E olha lá Tão andando, tão andando Não cai Ih, a galinha cai A pintadinha caiu primeiro Tá dois a um então, hein, pro maconha, hein Macon ganhou dois desafios Chegou primeiro E não caiu do balanço Vamos fazer de novo? Só que dessa vez, Toquinho Vamos colocar eles Vamos trocar eles de lugar O maconha vai ficar primeiro E a galinha pintadinha vai ficar Aqui Calma Vai Quem vai cair primeiro do balanço Acho que o maconha O maconha tem a roda solta O maconha vai direto Nenhum Mas a galinha pintadinha tá presa Aqui, ela tá presa aqui, ó Vamos soltar um pouco ela Agora vai Vai, vamos ver quem vai cair primeiro O maconha tá empurrando ela O maconha empurrou ela pra trás de novo, hein A galinha pintadinha ficou presa Agora acho que o maconha vai cair, hein Acabou Temos que balançar mais Acabou já? Uhum Então, zero a zero Mas o maconha tá dois a um Ih, dois a um não Dois a zero Né, Luque? Não A galinha tem um A galinha tem um? Uhum Qual o desafio que ela ganhou? Esse outro do balanço Esse daí não foi zero a zero, não? Ninguém caiu? De novo, porque a galinha ganhou Então vamos A galinha perdeu, agora ela tem um ponto Tem um ponto, então tá dois a um Uhum Tá dois a um Então vamos ver quem vai cair primeiro do balanço Não, não é de novo Não é de novo, não? Acabou o desafio? Não, não, acabou Ih, caiu Não, acabou Não valeu, não Ih, caiu de novo a galinha pintadinha Papai Oi Eu não tava valendo, hein Tô valendo, não? Então qual vai ser o próximo desafio? Ah, vamos colocar aqui, ó Nesse balanço aqui, ó Vamos colocar os dois Agora vamos puxar Você puxou Ih, caiu já Ih, galinha pintadinha já tá Ih, maquin caiu Acho que eles não vão ficar presos aí não, hein Toquinho Ih, caiu Ah, o maquin tá aqui, ó Galerinha Olha, ele tá aqui, galerinha Deixa eu botar a galinha pintadinha Agora vai, hein, Toquinho Ih, caiu em cima do maquin E agora, Toquinho, qual vai ser o próximo desafio? Pula, 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 pula Pula, pula Primeira galinha pintadinha Agora o maquin Depois o Toquinho Quer que eu te jogo também? Não Vamos jogar o Toquinho Não, não Qual o desafio agora, Toquinho? De pula, pula É uma brincadeira É uma brincadeira Primeira maquinha, pula, pula Agora é ver a galinha pintadinha? Quem tá aí? É o Luke? É o Luke Será que ele quer entrar dentro do pula, pula? Pode entrar não, Luke Mas aí, Toquinho Quem ganhou o desafio do pula, pula? A galinha pintadinha ou o maquin? Quem ganhou o desafio do pula, pula? A galinha pintadinha ou o maquin? Ainda foi a galinha Ainda não foi não? Não Quem ganhou o desafio do pula, pula? Agora nós vamos no desafio do vôlei de praia. Desafio do vôlei de praia? Uhum. Então vamos lá. Tá vindo atrás. Olha a galerinha. O que tem aí? Uma bomba. Será que é uma bomba aqui? Tá tudo molhado. Mas o que a gente vai fazer aqui, Toquinho? Desafio do vôlei de praia, como é que é? Jogar. Jogar pela rede, lá em cima. Então vamos lá, Toquinho. É assim, você tem que pegar e jogar ali pra passar na rede. É? Então vamos lá. Será que eu consigo jogar a galinha pitadinha primeiro, hein? Sai de baixo. Sai de baixo? Passou. Pegar lá, Macuinho. Agora Macuinho, Toquinho. Um, dois, três, dois. Ih, o Macuinho foi mais longe. É, o Macuinho ganhou. O Macuinho ganhou. Agora é a sua vez. Vai tentar fazer? É. E agora, Toquinho, qual vai ser o próximo desafio? Vamos para a quadra. Para a quadra? Uhum. Pegar uma fina ba... Vai ter basquete e futebol lá? Uhum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos. Vamos, Toquinho. Temos o desafio do futebol e do basquete. Quem vai ganhar agora? Ih, tá quanto o placar? Tá três a um, Macuinho? O quê? Tá três a dois, Macuinho? Macuinho tá... Não. O Macuinho tá... Três a galinha. Dois. Galinha tá com dois? Tá três a dois? Hum. Galinha tá com... Dois. Dois? Porque a galinha perdeu e continua a dois. Dois. Galerinha, agora vamos fazer o desafio do futebol. Os carrinhos vão ficar aqui nessa linha. O Toquinho vai empurrar. E quem chegar lá no gol ganha. Deixa eu mostrar aqui pro Toquinho como é que é. Dá licença aí, Luque. Muito bem. Vamos pegar o carrinho e empurrar eles lá pro gol. Ih, a galinha não foi. Então vamos lá. Valendo. Vai lá, Toquinho. O Maquinho vai ganhar. Ué? Mas não foi assim que eu ensinei, Toquinho. Tem que ser de uma vez só. E quem vai ganhar? Os dois ganharam? Não. Só o Maquinho tem quatro pontos e a galinha tem três. Então o Maquinho tá ganhando. Agora, galerinha, vamos fazer o desafio do basquete. E o avião passando. Deixa o avião passar. O avião passou. O avião de diamante. O avião. Passou o avião. O avião de diamante. O avião de diamante. Agora vamos fazer o desafio do basquete. Quem será que vai passar por dentro da cesta de basquete? Galinha pintadinha não passou. Ih, Maquinho passou. Sexta com Maquinho. Maquinho ganhou. A galinha continua três. Então, galerinha, o Maquinho ganhou o grande desafio contra a galinha pintadinha. Quantos pontos, Toquinho? 5 a? 5 a 2? Não. 5 a 3. 5 a 3? Uhum. Eu nem sei. Eu perdi a conta aqui. Olha só quem tá chegando. O Luke quase derrubou a câmera, Luke. Mas esse ou esse tem que chegar a 10 pontos. Tem que chegar a 10 pontos. Então, no próximo desafio. Será que chega a 10 pontos? Uhum. Então, galerinha, vamos ficando por aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Não é? Né, Toquinho? Sim. Tchau, galerinha. Se inscreve no canal da casa e compartilha os vídeos que vocês assistem. Tchau, amigos. Tchau. Tchau. Vem dar tchau, Luke. Tchau.